E aí querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael Santos e na aula de hoje vamos continuar falando sobre o máximo divisor comum, o MDC. No vídeo anterior falamos sobre o que significa essas três palavras e no final mostramos qual é a forma mais prática de fazer o cálculo, que é por meio da fatoração simultânea. E é exatamente nisso que vamos focar o vídeo de hoje. Faremos dois exemplos para você aprender de uma vez por todas esse conteúdo. Então vem comigo. Vamos calcular o MDC entre 54 e 405 e o MDC entre esses três números, 45, 60 e 135. Eu recomendo que você dê pausa no vídeo e tente resolver antes de mim. Se acertar, ótimo. E se errar, ótimo também, porque o erro faz parte do aprendizado. Mas aí você vai perceber onde está a sua dificuldade. Se você está com dificuldade em saber quais são os números primos, em fazer a divisão ou até mesmo na hora de fazer a multiplicação. E isso você só percebe tentando fazer, tudo bem? Então tente e depois vem cá e confere o resultado. Então bora lá. Primeiro vamos fazer esse exemplo aqui, que é o MDC entre 54 e 405. Primeiro colocamos os números, né? 54, 405 e passamos uma reta para fazer a fatoração. O que é que a gente vai pensar? Nos números primos. Pense em ordem que vai dar bom. Então primeiro você se pergunta se o 2 divide. O 2 divide 54? Divide. Então eu vou colocar aqui. Divide 405? Não, porque é ímpar. Então eu não vou circular. 54 dividido para 2 é 27. Ó, você pensa assim. Pensa primeiro em 50. 50 dividido para 2 é 25. 4 dividido para 2 fica 2 para cada. Então vai ficar 27. 25 mais 2. É mais ou menos assim que eu penso. Mas se você não conseguir fazer de cabeça, tudo bem. Você monta a conta de divisão. 54 dividido para 2. E vai chegar nesse resultado. Está ótimo também. 405 que não divide, a gente só repete ele. Aí você se pergunta novamente. O 2 divide 27? Não. E já não divide 405. Aí sim eu põe para o próximo. Qual é o próximo? 3. 3 divide 27? Divide, porque 2 mais 7 é 9. Está na tabuada do 3. 4 mais 5 também é 9. Está na tabuada do 3. Então eu vou colocar o 3 aqui. Como ele divide os dois números, eu vou também circular. E vamos fazer a divisão. 27 dividido para 3 é 9. 405 dividido para 3 dá 135. Se pergunta novamente. O 3 divide 9? Divide. Já vou colocar aqui. Ele divide 135? Divide, porque 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9. Se a soma cair na tabuada do 3, significa que o número é divisível por ele. 9 dividido para 3 é 3. 135 dividido para 3 vai dar 45. De novo, não sai do 3. Até não dá mais para usar ele. O 3 divide 3. E o 3 também divide 45, porque 4 mais 5 é 9. 3 dividido para 3 é 1. E 45 dividido para 3 é 15. E também, como ele divide os dois números, eu tenho que circular, né? Pronto. E agora continuamos com o cálculo. Aqui ainda dá para colocar o 3, porque 15 dividido para 3 é 5. E o 1 repete. Mas veja, como o 3 só dividiu 15 e o 1 já está aqui, eu não vou circular ele. Só coloco 3. Para terminar, qual é o número que divide 5? O próprio 5. Aqui eu repito o número 1. 5 dividido para 5 é 1. Pronto. Chegou ao final. Quando chega todos os números 1, você passa esse tracinho, porque já acabou essa parte da fatoração. Agora multiplicar. Quem, professor? Se fosse o MMC, a gente multiplicaria tudo e colocaria o resultado. O MDC é mais fácil ainda. A gente só multiplica os números que a gente circulou. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, essa é a resposta do primeiro cálculo. Vamos para o próximo. O MDC é entre 45, 60 e 135. Vou escrever eles aqui para a gente poder fazer a fatoração. 45, 60 e 135. Começa pelo 2. 2 divide 45? Não, porque é ímpar. Divide 60? Divide. Então, eu vou colocar aqui. Mas já não vou circular, porque já não dividiu esse. E também não vai dividir esse, né? Então, vai ficar 45. 60 para 2 é 30. E aqui repete o 135. 2 divide 30? Divide. Então, eu continuo nele. Lembre-se, comece pelo 2 e vá seguindo a ordem. Pode pular a ordem, professor? Pode. Mas seguindo assim, do menor para o maior, não vai dar erro nunca. Entendeu? Então, eu gosto de fazer assim. Mas, se você quiser começar pelo 3 ou pelo 5, também vai dar certo. 45, repete. 30 dividido para 2 é 15. E 135, repete, porque não dividiu. Pronto. 2 divide 15? Não. E também já não divide os outros que a gente já tinha verificado. Eu vou para o próximo. 3 divide 45? Divide. Vou colocar ele aqui. 4 mais 5 é 9. 3 divide 15? Divide. Porque 1 mais 5 é 6. Está na tabuada. 3 divide 135? Divide também. Porque 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9. Então, ele divide todos. Vou circular ele. Ele vai entrar na nossa multiplicação final. 45 dividido para 3 é 15. 15 dividido para 3 é 5. 135 dividido para 3 é 45. A gente até já fez essa conta ali, né? E agora continua. 3 divide 15? Divide. Vou continuar ele aqui. 3 divide 5? Não. Então, já não vai ser circulado. 3 divide 45? Divide também. Porque 4 mais 5 é 9. Então, vai dividir só esse e esse. Não circula. Só circula quando divide todos. Então, 15 dividido para 3 é 5. O 5 aqui só vai repetir. E 45 dividido para 3 é 15. Continua com 3. Porque divide o número 15. Então, vou repetir o 5. Vou repetir esse 5 também. E 15 dividido para 3 é 5. Ótimo. Qual o número que eu vou colocar agora aqui? O número 5. Porque 3 já não dá mais. O próximo número primo é o 5. E ele vai dividir todos. Porque aqui a gente só tem 5. Então, vou circular ele também. 5 dividido para 5 vai dar 1. Aqui 1. E aqui também 1. Acabamos. O MDC vai ser a multiplicação desses dois. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. Pronto. Esse é o resultado. Simples assim, tá bom? Então, perceba que se você sabe o MMC, você também sabe o MDC. A única diferença é o MMC a gente multiplica tudo. O MDC, máximo divisor comum, a gente multiplica apenas os divisores que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Que nesse caso aqui deu 27. E nesse daqui deu 15. Mas a forma de fazer é exatamente a mesma. Então, não importa o número que apareça na sua frente. Se você seguir esse passo a passo, com certeza vai dar boa no final. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E até a próxima. Um forte abraço. Um forte abraço.